Ai, teu pai disse que é pra falar... Você é o urtão, você não é muito pra matar todo mundo É, você quem quebrou é o cabo Tudo é o cabo do meu pai É, você tá destruindo e depois de tudo ajudando Você não quebrou o cabo Você é só um varião Né, você é da cama, eu tô currando aí Você é um pouco vento, a rede se tem que ganhar, ganhou Você é o carro, não, adiante Você é um mato-cordo, você é um adiante Você diz, eu me toquei muito feia, vai ali Foi ali do roxo Não, você é um varião Não tenho pintura não, mas você é um anjo Ele é anjo, aí todo mundo vai ver Não, você não vai ter nada do isso Você é um varião Você é um varião Aqui tem uma piada Você vai bater por um porco-cordo Aline, Aline, paraíso Paíso gigante Paraíso gigante Vocês são noites Não, a gente tá acabando com você Você quer matar meu filho Você matou meu filho Ei, tá dando